Música Ele é grande mas ele é burro que dói Você tinha razão, Phil Os sonhos são para os ingênios Não, 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 não Desistir é para os ingênios Eu tô aqui porque eu não desisti de você Eu tô aqui porque eu vou vencer distâncias E você Ela não é dinamais Vamos embora, tira essa cabeça dessa garota A gente tem muito de força Eu só sei que você é a pessoa mais incrível E de tronozela os vagens que eu já conheci Maggie Com você eu não me sinto tão só A Maggie é Mais do que um sonho Não, longe disso Mais linda do que a Prudity Além disso Sensacional Música 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 Música